Eu mato, eu mato Eu mato, eu mato Quem roubou minha cueca Pra fazer pano de prato Eu mato, eu mato Quem roubou minha cueca Pra fazer pano de prato Minha cueca Tava amada Foi o presente que eu ganhei da namorada Eu mato Eu mato Quem roubou minha cueca Pra fazer pano de prato Eu mato Eu mato Eu mato Eu mato Curio Eu mato Proveio Obrigado.